Opa! Opa! Mulher aqui, ó! Vai pra entrar! Vai pra entrar, cara! Vai pra entrar, meu! Vocês estão machucados? Pessoa! Vocês estão loucos! Vocês estão loucos! Vocês estão loucos! Pessoa! Vem pra casa, cara! Joga ali! Joga! Vem pra cá! Cala, calcada, meu filho, já! Vai, tem um confronto aqui. Me agrediu aqui, ó! Me gravando. Vem pra casa! Liga o 90 agora. Você não bota! Você não dá a autoridade deles, não! Se o Mendes falar, eu obedeço! Você não bota! Você já chamou pra porrada? Você já chamou pra porrada? Você já chamou pra porrada? Chama pra porrada de novo? Você já chamou pra porrada? Chama pra porrada de novo? O que você fez? Tá dando risada, né? Tá fácil pra você? Não é sua família que tá aqui, né? Mendes, necessário. É só aposentar. Se aposentar... Aposentou! Aposentou!